Sangue inocente foi derramado ontem à noite aqui na região. Imaginem vocês que uma mulher inocente, dona de casa, trabalhadora, ela estava saindo de casa para ir até a casa da filha dela, quando infelizmente foi vítima de uma bala perdida. Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Não procurava confusão, não tinha envolvimento com o crime. Uma mulher inocente, uma dona de casa, que sai para ir até a casa da filha e veja no que deu. A família abraçada chora a morte de quem se foi na inocência. No bairro Monte Castelo, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a noite de quarta-feira foi marcada pela violência. Três homens armados, em um carro e em uma moto, abordaram um jovem da região e abriram fogo contra ele. Mas os tiros fizeram uma vítima que não tinha nada a ver com a história. Segundo a polícia militar, a mulher que acabou sendo atingida não tinha nenhuma relação com o verdadeiro alvo dos atiradores. Ela seria apenas uma moradora aqui da região que estava passeando bem no momento em que eles chegaram. Sirleido Rosseu da Silva, de 53 anos, acabou sendo atingida no pescoço e morreu na hora, no local. Segundo o relato de vizinhos, o verdadeiro alvo foi atingido na perna e socorrido por um familiar. A polícia militar acredita que o ferimento tenha sido leve, já que até o fim da noite, nenhum paciente com as características da vítima tinha dado entrada nos hospitais de unidades de pronto atendimento da cidade. Ele não foi identificado e não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio. Dois indivíduos, uma motocicleta e um outro, um veículo, teriam vindo a esse local e se deparado com o indivíduo e efetuado um disparo em sua perna. E um desses disparos acertou acidentalmente essa mulher de 56 anos que veio a óbito ao local e ela estava simplesmente dando uma volta aqui pela região e sofreu aí essa situação fatal. A orientação da polícia militar em situações de risco como essa é procurar abrigo e manter distância da ocorrência. Nós sempre orientamos que, deparando com uma situação dessa, procure um abrigo, um local seguro, ou até mesmo se deite no chão para evitar que esse tipo de situação venha a ocorrer e venha a ocorrer essa fatalidade. O que me assusta é que poderia ser com qualquer pessoa, qualquer pessoa saindo de casa. Existem brigas, guerras, verdadeiras guerras entre traficantes, bandidos e a população de bem fica no meio. É lamentável, essa senhora, uma mãe de família, trabalhadora, ela saía de casa, ela nunca teve passagens pela polícia, não tem crime nenhum, gente, uma pessoa inocente, assim como você que está me assistindo aqui agora. E ela saía de casa, colocou o pé na rua, infelizmente foi vítima de uma bala perdida. Agora cedo, o João Gimenez foi até a casa dela para pegar mais informações e saber o que de fato aconteceu. Na tela, vamos lá. Hoje pela manhã, aqui no mesmo bairro em Colombo, não se fala outra coisa entre moradores, vizinhos, conhecidos de ser lei. Agora um detalhe bastante interessante. Ser lei do Rocil, tinha 57 anos, havia operado há cerca de três semanas e não saía de casa. Morador aqui, dessa residência, da rua do Carvalho, o antigo Monte Castelo, hoje conhecido como Parque São Dimas. E ontem à noite ela havia acabado de jantar. Ela abriu esse portão e veio na calçada. Ainda com bastante dificuldade de caminhar, ela subiu a calçada, quando chegou aqui, quase na esquina, cerca de sete metros do portão da casa dela, os rapazes acabaram cercando uma outra pessoa e atirando contra este rapaz. Um dos tiros, então, acertou a ser lei. Ela caiu aqui. O marido dela em casa, havia jantado com ela há poucos instantes, ouviu os disparos, quando foi informado que ser lei estaria na rua. Ele saiu rapidinho para ver o que tinha acontecido. Mas quando você viu ela caída, você já viu que o pior tinha acontecido. O pior já tinha acontecido, não tinha mais o que a gente fazia. Ela estava sangrando já? Estava sangrando bastante, o sangue já estava mais ou menos na metade da calçada. Cheguei, virei ela, chamei por ela, tudo. A pia chegou também, chamou. Ela é o último suspiro no braço da pia e, felizmente, aconteceu o pior. Agora, o rapaz que foi cercado, que era o alvo dos atiradores, ele conseguiu correr, mesmo baleado na perna? Conseguiu correr, só que eu fui atrás dele e trouxe ele de novo, até aqui, né? Porque o culpado foi ele, né? Só que ele veio, o irmão dele veio aqui e tirou ele daqui do lugar, né? Ele foi para o hospital, né? O que você espera agora com essa fatalidade que aconteceu? Esperamos justiça. Tanto pela mão de Deus, como pela justiça mesmo. Que quem fez aí tem que merece pagar, sabe? Ele tirou a vida uma pessoa inocente, não foi o animal que ele matou. Se ele queria matar, o cara pegasse, tirasse o cara daqui e não chegar tirando, que nem chegaram. Uma pessoa indefesa, sem motivo. Como é que era a Cirlei, o Ronaldo, no dia a dia? O que ela fazia? Como era essa senhora? Ela era uma pessoa excelente, um dolar, cumprir com as obrigações, cuidar da neta para ir trabalhar. Não saía, só saía junto comigo. Para ir no médico era sacrifício, para poder tirar de casa para ir no médico. E ir só numa amiga dela lá embaixo, só. Era difícil também. Fazer o que? O imprimimento aconteceu, só que nós queríamos justiça, tanto eu como o Silvio também, né? Que é justiça, né? A polícia já deu uma resposta para vocês? Por enquanto, nada. Ninguém entrou em contato ainda. A polícia ainda não chegou? Não, não entrou em contato ainda. Não, não entrou em contato ainda. E esses monstros, esses assassinos, continuam vivos. Trocam tiros, gangues que trocam tiros. Ninguém fica ferida dos dois lados. Ninguém. E essas pessoas estão soltas. É ou não é de revoltar? Bala perdida assusta a todos nós. Bala perdida também revela o quanto estamos fragilizados. Também revela o quanto as nossas autoridades precisam trabalhar. Não vou culpar o policial que está na rua, de jeito nenhum. Não vou culpar o investigador, porque eles trabalham com o que tem. Eu vou chamar a atenção das nossas autoridades. O que é que vocês vão fazer para melhorar a coisa? Porque quem mora em Curitiba e região metropolitana se sente refém por culpa de vocês. Eu vou fazer para melhorar a coisa. Olha só. Mas, não é de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.